Música Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético Sejam muito bem vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso E-Games Invadindo a sua tela para mais uma madrugada insana Aqui direto do Cafofo do Papito É meus queridos, o programa de hoje promete Vamos continuar a nossa saga, nosso modo campanha Nossa história extremamente nesse drama interativo que é House of Ashes Mais um capítulo aí do Dark Pictures Anthology Então você já pode ir participando com a gente Hashtag House of Ashes no E-Games Afinal de contas, se estou aqui nessa bagaça E ontem tivemos o The Game Awards O equivalente ao Oscar dos videogames Foram premiados os melhores jogos do ano E no programa de hoje, Casimiro Miguel vai trazer para a gente Nosso grande enviado aí do The Game Awards Vai trazer para a gente quais foram os principais resultados E os grandes destaques da premiação, beleza? Bora para a primeira dica do Password Crescendo aí na tela a partir de agora Muito bem, meus queridos Tá aí ó, uma única palavrinha Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras É isso? Duas, quatro, seis, oito letras E a dica um diz Surgiu em 2004 Surgiu em 2004 Para participar, muito fácil Hashtag tá aqui embaixo Mande a resposta lá no Twitter O primeiríssimo que acertar Vai aparecer aqui na nossa tela No próximo episódio Fechado? Dito isso, sem mais delongas Hora da gente fazer o que nos move Hora da gente voltar lá para as catacumbas, né? Obscuras de House of Ashes Já matamos os personagens aí, né? Ninguém precisa ficar sabendo Mas hoje a gente vai tentar salvar os outros, beleza? Bora fazer o que nos move Bora playar Muito bem, senhoras e senhores Continuamos rigorosamente De onde paramos aqui no último episódio Estamos controlando o Salim Estamos nas cavernas de areia Aqui, né? No subsolo Onde caímos Com vários personagens E aqui tem sangue, né? No último episódio rolou um tremor Quando ele pulou lá de cima para cá Mas a gente tá cada vez mais longe da saída, né? Seria mais inteligente ele tentar subir Mas ele resolveu descer E seguir o rastro de sangue, né? Como é que eu ligo a lanterninha mesmo? Ele perdeu a lanterninha Bem, pra cá Além de muito, 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 muito escuro Não tem passagem Sabe o que eu descobri, cara? Que dava pra gente ter salvado O Mervin É, personagem que morreu no último episódio É, porque ele... Eita, nós Cara, eu botei cor na legenda Mas ela ficou verde Era pra ter ficado amarela, né? Eu sei que vocês pediram Não tinha opção de colocar amarela Pelo menos eu não achei, cara Será que eu consigo mudar aqui agora? Deixa eu ver Gráficos não Acessibilidade Cores da legenda ligado Aí dá pra escolher só tamanho Tamanho do texto Que já tá no máximo, né? Fundo das legendas Fonte pra disléxicos Dá pra botar um fundinho na legenda, né? Ver se vai melhorar Boa Vou salvar E aí, vambora Ah, agora eu tenho um isqueirinho Pelo menos, né? E aí, dava pra salvá-lo, viu? Se eu não apertasse lá Pra calar a boca dele Ele não teria morrido sufocado, entendeu? Ele não é um dos personagens principais Era um personagem secundário Mas que continuaria aqui no jogo Eu poderia tê-lo salvado Vambora, caras Vambora, caras Vê se a legenda fica melhor Que eu vi que vocês comentaram no último vídeo Pedindo muito, né? Pra que eu colocasse a legenda em amarelo Amarelo não tem Mas eu botei cores Ó, tem as marcas Do monstro aqui, hein, cara? A gente tá direto das catacumbas aqui Será que tem algum item? Alô? De repente fica melhor que o branco, né? Ó lá, tem o... O sinalizador Sinal de que tem vida humana por aqui, né? Pô, gente Esse barulho não tá legal, gente Pô, por que que você viria pra cá, né? Você tá vendo essas marcas aqui na parede? Não é uma decisão inteligente, ô Salim O bagulho tá assustador aqui, velho Pra cá também não tem passagem Vai acabar o fluido desse isqueiro já, já, né? A gente tem que ir pra porta, cara Não tem jeito A gente tem que pensar até nos quick time events Se a gente conclui eles ou não, sabe? Como foi lá na morte do Irving, né? Como eu disse pra vocês Hashtag House of Ashes, não é games Mande sua mensagem, hein? Vixe, mano Já tem mais um cadáver aí, ó E era das forças iraquianas Pega, 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 pega Isso, que isso, irmão Corre, mano Tá Tá Meu Deus Só que aqui não vai ter saída mais Era pra eu ter fechado a porta, mano Oh Pô, não mata o Salim, não, velho Que isso Matamos o bicho Aí, ó Matei o bicho, velho Zeramos o jogo Tá maluco, velho Salim tá felizão Pô, caiu um caminhão em cima do bicho Caiu uma caçamba em cima dele, cara Que doideira Oh, Eric Oh, Eric Loucaço Tá entendendo nada O que tá acontecendo Ah, preocupação Ou cadê os fuzileiros Preocupação com ela, vai Você está bem? Você está curta? Estou bem Você viu o Sgt. K? É, nas cores Cada um tem uma cor, ó Tô contigo, vambora You know I've got your back, Rach Stay close, you'll be fine I'm pretty good at looking after myself, Eric It would seem so Rach, é uma babaca, cara Carabiners, quickdraws, rope, light Shit Okay All good All good Let's do it All good All good All good Melhor não cair aí, não, hein? Tá doido, cara. Ainda bem que ele trouxe material de escalada, né? Já desconfiou, né? Fazer um bom rapel, hein? Hashtag House of Ashes no E-Games. Mande sua mensagem aí, responda o best word. Daqui a pouquinho tem The Game Awards. É, não parece um silo de armas. Tá. Eu acho que poderíamos classificar isso como tempo de qualidade. Você e eu sempre tivemos uma visão diferente sobre tempo de qualidade. Isso deve se lembrar de você do tempo de tempo, Rach. Eu tenho um caminho pra direita ali, mano. Deixa eu dar uma olhada. Ah, lá, ó. Ia deixar pra trás uma premonição aqui, hein? Vamos dar aquela inspecionada. Opa. Nossa. É algum rapel que a gente não pode fazer, cara. É alguém prendendo ela, entendeu? É ela presa a alguém. Caraca, mais uma premonição punk, hein? Seria da morte da Rachel, mano. Pesado. Vamos tentar salvar. Assim, o que vale é a gente salvar os principais, mano. O Eric, a Rachel, o Salim. Ó. Tem uns... Uns escritos aqui, uns manuscritos aqui na parede. A gente consegue inspecionar. Mas ele não dá nenhum outro comando. E eu não sei falar essa língua aqui. Vocês sabem ler isso aqui? Diz aí pra mim no chat, na hashtag, o que significa isso aqui. É que é antigo. É antigo, né? É a maldição. Vê se tem algo aqui em cima, galera. Normalmente, nos lugares assim, tem escondido umas paradas. Pode deixar pra trás. Não tem mais nada não. Além do escrito na parede lá, não tem mais nada não. Beleza, vamos por aqui. Cada vez mais pra baixo, né? O buraco tá cada vez mais fundo aqui, velho. Tá louco. Tenso, hein? Lá vem o susto. Se prepara. Aumenta o som aí, ó. Mais um rapel, ó. É agora que a gente não pode tomar decisão ruim, hein, galera. É agora que a gente pode matar os dois. Ai meu Deus. Tem que pensar antes. Tem que pensar antes. Tem que pensar antes do que vai acontecer, cara. Tem que tomar decisão rápida, de maneira inteligente, né? Esse é um dos grandes segredos desse jogo. Se você não sabe como ele funciona, ele é um drama interativo. Ele tem que começar a cair sob pressão. Ah, depois que você deixou, eu aprendi a lidar com pressão. As decisões que a gente toma tem influência no jogo. Se a gente vai conseguir salvar ou matar os personagens, né? Aí, ó. De novo, aí os manuscritos. Umas tábuas, né? Que estão quebradas nesse caso aqui, ó. O que você acha que esse lugar é? É difícil dizer. Essas caras parecem religiosas. Eu acho que nós podemos estar em um templo. É um templo, exatamente. Agora... Tá, deixa eu dar uma olhada nisso aqui que a gente inspecionou, cara. Por aqui, ó. Ahn... Tá. Seria em segredos, ó. Esse aqui que é o novo. Um ídolo antigo de um demônio sumério Pazuzu. Ele vai se ligar com um 9 aqui que a gente ainda não descobriu. Né? A gente já viu isso aqui. Que é uma efígie pagã com espinho afiado. A gente já achou a máscara também, né? Salpicada de manchas pretas. E por enquanto só, né, cara? Esses três segredinhos. Tem muito jogo ainda pela frente. Vambora. Eita nois. Great, that's all we need. Não viaja, terremoto não. Pô, tá caindo terra aí. Think we can move it? Looks jam pretty tight. Pô, não cai aí não, querida. Ó, vou ter que inspecionar a parada que tem lá do outro lado. Deve ser pra fazer o tal rapel, cara. Acho que não é uma decisão inteligente. E a gente já teve. Olha isso. Ó, que isso doidão. Tá ficando tenso aqui, cara. Não consigo nem falar. É. É. Não, não, cara. Não, velho. Ué. Desceram assim foi de boa, hein. Quero ver subir depois, né? Descer tudo santo ajuda, né? Bota uma luvinha, né, cara? Vai machucar a mão assim. Tá ficando assim. É. 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 A pesquisa dele já deu errado, né? É. 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 Você tem o gerador no lugar? É. É. O gerador no lugar, cara. É. Ah, é. Vai achar combustível aí embaixo. Vou minerar um petróleo aqui É, foco de artifício Deve ser sim Tem nada a ver com fogo de artifício não, bebê Isso se chama Bananas de dinamite Me admira você, né Uma grande fuzileira naval aí Não conhecer Ai, ai, cara Pô, esse pedaço aqui é bem grande, ó Tá, tem alguma coisa aqui É uma carta Random Carta de 1946, viu? Espero que esteja bem É, nossa jornada até a escavação está atrasada Deixamos equipamentos pesados para trás em Soran Porque Pullman Certos são aqueles que recusaram, né, ficaram com medo aí da maldição Uma espécie de um rádio aqui também, né? Tipo uma vidrola, tá vendo? A gente vai ter que ir mais pra lá Coisa aqui, ó Coisa aqui, ó Dos dois lados Deixa eu ver se... Ah, é, modelo segunda guerra mundial Metralhadora com tripé, ó Eles davam aí pra matar alguma coisa grande, né Você tá doido Tá, ali tem o gerador Tem outra coisa pra gente inspecionar Aqui, não tinha? Aqui, ó Aí, ó Isso aí é o detonador, pô Pra explodir os dinamites, né? Ah, você jura que é vulnerável? Vambora É, mas é bem bonito o templo, hein, cara Bem, muito bem-vente Tá, vamos inspecionar aqui Tá, uma outra passagem tá fechada Mais dinamites Eu tô só afastando, velho Ai, ai, meus amigos Fim de ano tá chegando Vambora Pra que lugar que eu vou agora, cara Tem mais coisa pra lá, mano É muita coisa Outra cartinha, hein Vamos pegá-la Como é que ela vai ali nesse escuro? Eu não sei, né A Maldição de Akkad por Aline Jurnon Os acadêmicos consideram a Maldição de Akkad Uma obra de ficção Uma história criada Para condicionar os sumérios A suportar a fome, o destino E os caprichos dos deuses No entanto, a descoberta deste grande templo Sugere que há algo de verdade na lenda Na versão original O deus Enlil Se volta contra o rei Naran-Sin De Akkad O rei devoto e penitente Reza por respostas Mas após sete anos Sem que os deuses o atendam Naran-Sin decide pedir contas a eles Ele marcha com seu exército Até a cidade de Nipur Para saquear o templo de Elil Essa blasfêmia é tão grande Que Enlil A tempestade furiosa Une os deuses contra Naran-Sin Enviando os Guchus Para arrasar Akkad Destruir as fazendas E amaldiçoar o povo Com a fome É, então de fato Existia a maldiço Tá, tem uma silver tape aqui Vamos levar com a gente Vai ser útil É, isso aí Se eu não encontrasse essa silver tape Provavelmente lá na frente Seria problemático, né A gente não desbloquearia Por exemplo, alguma cena Alguma coisa importante Que ela vai servir lá na frente Por isso que é importante E fundamental Que a gente vá luteando Vá pegando as coisas no caminho Vá encontrando recursos Eric, come give me a hand With these cans Oh, achou gasolina Que inscrivelmente Tá evapotorou em cem anos How's the lake holding up? Lake? Oh, you mean the prosthesis? I lost my lake back on the highway E ele não tem uma perna Não, eu ainda me sinto culpada Eu não me sinto culpada Eu não me sinto culpada Eu sei o que Que doideira, hein, Rage? Você não estava a pena Para aquela caixa Vamos, vamos trabalhar Tinha uma outra coisa brilhando ali Mas acho que também não vou conseguir pegar Porque essa cutscene For até o final ali Meu Deus Ah, cagadinha Não consigo nem falar, cara Vai botar fogo no lugar aí Olha o perigo Ah, c*** Tá vazando Ah, mas tem a fita Já achei Ah lá o que eu falei Se eu não tivesse pegado a fita Tente ir atrás dela agora Isso não é hora de der R não, irmão Ah, agora não é uma boa hora, né É que eu poderia desbloquear Uma linha maior de diálogo, né Se eu tivesse respondido a outra coisa Isso é que realmente não é hora, né, cara Pô, peraí Vamos pensar na sobrevivência Olha o estado desses Fuzil Tem outros aí, não? Parece que é muito tempo Desde que nós trabalhamos Com algo juntos Ao mesmo tempo Parece que é de ontem Cara, é tudo chonadinho, cara Rache Cara, é tudo Nós nos damos Com o outro espaço E esse Break Eu me, olha o que O que tem feito Para a nossa carreira Você, a field officer Para a CIA E, eu, Cali Poder mudar a face De toda a guerra E se tiver Decides To work Sure Eu não acho Either of us Expected To be out Of each other's Lives For so long In the past Year or so My head's Been buried In Cali And I was blind To anything else Com respeito, vai Olha lá, ó Ganhou pontos ali Com o Eric, tá vendo Eu não acho Either of us Could have foreseen The impact It would have Vai, se embucha I've missed you, Rach Like you wouldn't believe Back then I don't know Things seem confused But Now It just seems simpler Maybe there's hope For us After all Let's fire up Pensando em salvá-lo Tiverem se arvando Aí Vê se o melhor Luz acesa Tem Ó Que momento Tem Ih, ó Radinho O Radinho Vai rodar? Milagre, hein Não, pior é nem isso Pior é que o detonador Deve funcionar agora também Ó o Jason Jason tá no Beyblade aí, ó Porra E aí Meu Deus Não consegui mirar Agora virei O bicho não morre, mano Vai acabar a bala, hein Atravessar ou contornar Atravessar Nossa, mãe Esse bicho é nojento Que isso É a morte Toma Pacada Fuzilado Que isso, cara É tipo um É tipo um morcegão, né, cara Foi rápido essa ação, hein O Jason A gente tem que dar uma olhada De novo nas premonições Pra eu lembrar, cara Investigue o gravador Vamos lá, então Isso aqui é a lâmpada boa, hein É, um pouco relato Desenrola, pega a caneta Conserta tudo também, minha filha É tipo um morcegão Homos, homos Olá Você sempre era um bom cara. Você era muito bom para mim. Você nunca esqueceu o que isso significa para mim? Oitado, sabe de nada, inocente. Eu quero você de volta, Rachel. Será que ela fala? Não, melhor não falar de tanta pessoa agora. Ela podia ter ficado em silêncio, né? Dá para escolher ficar em silêncio. Esse era um bom momento, entendeu? Olha aí, moral atualizado. Olha, ele queria a verdade. Onde está ele? Onde está ele? É, tudo bem. É, tudo bem. É o que está acontecendo. É, tudo bem. É, tudo bem. Não foi maneira essa gravação não, hein, gente Não foi maneira não Ih É o iraquiano, mano O cara é ruim de mira, né Jason segue correndo E aí vem o homem, é um morcego, é um morcegão Sem saída, é isso? Como pode ser terminado? Vai dar ruim, hein Era pra gente ter escolhido o apoio aéreo lá atrás, mano Sem apoio aéreo aqui vai ser doideira, tá? Decisão burra Não, essa é o da premonição Esquece Sim, ele tá vindo O que é isso? Nossa, mano. Dá a mãozinha, pô. Tome mais terremoto. Toda hora isso aí também. Rachel! Meu Deus! É a morte, né? Eu tenho você, Rachel. Eu tenho você. Não, é isso aí que não pode. Ele vai cair junto, cara. Não! Olha lá! Me ajuda! Pô, não vou ter escolha! Doideira. Pô, a cordinha é toda podre, cara. Rachel, pegue em algo! Eu não posso ver. Eu vou morrer os dois, cara. Pô, vou morrer os dois, cara. Momento de tensão! Desculpa, Rachel. Desculpa. O que é isso, cara? É, eu tenho que cortar, senão morrem os dois, cara. Era a premonição. Se eu não cortasse, ele caía, lembra? Caraca, será que ela morreu mesmo, cara? Eric percebeu que o Rachel estava saindo com outra pessoa. Eric largou o Rachel para salvar a si mesmo. Caraca, então aquele discurso lá, aquele diálogo, cara. Ela poderia ter falado a verdade, sei lá, mano. Será que a gente matou a Rachel, mano? Eu sei que, assim, pela premonição ele morreria, né? Se a gente não cortasse ali agora. Tinha que cortar, pô. Lá vem esse cara falar no nosso ouvido agora, ó. Qual o sombra que essas si mesmas desculpas foram caídas? A pobre Rachel foi perdida na escuridão. E eu acho que ela não morreu, cara. É, a gente tem que construir essa relação, né? É, o Cabo Merwin já foi, né? Ah, cara, eu tô bolado, para com isso. Isso, 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 vai dar um conselheiro. É, não, vai ficar entre nós. É, não, vai ficar entre nós. Uma escolha prudente, todas as coisas consideradas. Lá bem, eu conheci um poeta blindo, que me impressou essas palavras de me juízes. Lá bem. Lá bem. Isso é tudo, por agora. Beleza, vamos seguir o caminho longo e difícil, então. A gente sai do inferno e encontra a luz, né? Jason no abismo agora, ó. Cada vez mais profundo. Rachel! Eu não estou brincando. Eu estou tão desculpado. Por isso. Por tudo. God. Eu matou a mãe. Eu matou a mãe. Foi um acidente? Just like the woman at the checkpoint Don't make shit weirder than it already is! Clear your fucking mind! Colonel, is that you? What happened to Rachel? We... We were amused by the enemy. He opened fire on us. And... She fell. She fell. I... I held on. I saw... As hard as I could, I swear. She was taking me down with her. I had to... I had to cut the rope. Rachel! We've got to move. Colonel, we're sitting ducks. We need to go back now. Over there. Let's go! Look at that. Oh... Oh... Look at that. Outro style. They can still be here. Right now, Colonel, the Iraqis are the least of our problems. Pois é. They're not following. This is the tax list of Jason. Very good. Joey! He's dead. The fuck you talking about? The Iraqis tore right through him. He died in my fucking arms. Oh, no. Not Joey. What the hell are we gonna get out of this? We gotta lock this place down. Form a defense perimeter and buy ourselves a damn breathing space. Lieutenant. What did you mean when you said the Iraqis are the least of our worries? Hmm. You believe in God? Absolutely not. Well, start believing. We are under attack by... I don't know what. And you wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe in those there. Monsters. Monsters. Monsters? Monsters? Come on. You're jumping at Shatter. With all due respect. Lieutenant. We're trapped down here with an enemy Iraqi. Maybe more. Whatever you think you've seen, it's bullshit. These statues. Nit. Take a mental picture and snap the fuck out of it. What is this place? It's not the Salos, that's for sure. This mission is a bust. I can fix this. The satellite. We'll go over the data to improve the algorithm. They're clearly teething problems. I'll be in silence. Fucking teething problems. You got us into this mess. You better get us out. You want to repeat that? That's what I thought. I. 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 Vai piorar, né? Fica a lição. O cara tá com a pistolinha, mas que trefe. Conserte o gerador. Cara, vamos dar uma olhada aqui de novo nas... Nas imagens. Ah, tem aquela... Aquela estagiária, parece ser ela, roubando a pistola do Jason. Pode ser uma forma dele morrer, né? Então não vou comprar briga com ela. Tem essa daqui, ó. Tô bichando, pegando o pé de alguém que tenta escalar ali pra um buraco. E tem essa daqui que era lá do início do jogo, a gente já passou por ela. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó lá. Tá vendo? Quem morreria era ele, ó. Tá vendo? A gente salvou o cara e eu espero que a Rachel esteja viva aí. Eu vi isso que tava no meu alcance, né? De repente era lá no diálogo o erro principal. A gente acha alguma coisa aqui, ó. Não tem nada aqui dentro, gente. Essa cabana... Bacila, hein. Antes de ir no gerador, eu quero ver se eu acho alguma coisa por aqui. É, eu já vi o gerador. Vamos ver. Faz uma olhada. Coisa de iraquianos. Tomar um choque aí, é brincadeira. Olha lá. Os caras cortaram os fios. E o tenente boladão, cheio de remota. Varei do choque. Já botaram esse isolante, ele resolveu. Temos luz novamente. Localize o intruso, vasculhe as ruínas. A gente tem que achar quem foi que sabotou ali o gerador, né? Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio. Vamos para o rápido intervalo. Na volta tem Casimiro Miguel trazendo as novidades do The Game Awards. Quais foram os games premiados como os melhores do ano, cada um em sua respectiva categoria, beleza? Rápido intervalo, rápido break. Voltamos já aqui no AI Games. Continue participando. Hashtag House of Ashes no AI Games. A gente volta já já. Estamos de volta, senhoras e senhores. É, meus amigos, AI Games tá o bicho hoje, cara. Nossa senhora, que joguinho maluco que é esse House of Ashes. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal do YouTube. Se tá assistindo pela TV, participe na hashtag lá no Twitter. Mande sua mensagem que o Papito tá sempre lendo todas, beleza? Já já tem resposta do Password. Mas antes, vamos com a premiação do The Game Awards. É, ontem teve o equivalente aí ao Oscar dos games, né? E todos os destaques, quem traz pra gente é o nosso grande enviado especial, Casimiro Miguel. Diga aí, Cazé. Fala, meu querido Otávio Neto, meu amigo, tudo beleza? Ó, eu sei que você é um cara muito ocupado e anda viajando bastante essas semanas. Por isso eu fiquei encarregado de acompanhar o The Game Awards. E trago tudinho que rolou no Oscar dos games pra você. Se prepara. Antes de a gente falar dos vencedores, a gente vai começar com os trailers e anúncios que rolaram durante o evento. Foram muitos, tá? Vários jogos e até mesmo filmes, como o Sonic. Muito esperado e muito maneiro que vai ganhar uma continuação nas telonas. O seguinte, primeiro passo, uma zoação leve. Segundo passo, eu não faço ideia. A Plague Tale Requiem. Gostou da minha pronúncia, Otávio Neto? Tem a continuação dos games que você já zerou em NGames, tá? Claro, você lembra bem, né? Plague Tale Innocence. Você sabe, o trailer do jogo mostrou alguns elementos da gameplay, além de uma baita evolução visual comparada ao jogo anterior da série. A gente teve também um trailer maravilhoso de Horizon Forbidden West, cara. Mostrando um pouco mais do que espera pela Aloy no oeste selvagem. Além de novos inimigos, a gente viu uma variedade gigante de ecossistema que a gente vai encontrar em nossa jornada. O jogo tá lindo! E tá chegando, viu, Otávio Neto? Você vai jogar aí o novo Horizon no programa. Ele chega no dia 18 de fevereiro para PS4 e PS5. Outro destaque do TGA foi o trailer de Gollum, cara. O novo jogo do Universo de Senhor dos Anéis, que foca no personagem que marcou a época nos times. O jogo chega para todos os consoles no ano que vem, ainda sem data definida. E para fechar o resumo dos trailers, o mais esperado de todos. Eu já vou entregar um vencedor de ontem, que foi o Elden Ring na categoria de jogo mais aguardado. Detalhe, pelo segundo ano consecutivo, pelo menos na edição de ontem, tivemos um belo trailer com detalhes da história do game e alguns trechos de batalhas épicas. Elden Ring será lançado, Otávio Neto. Você sabe, né? Dia 25 de fevereiro para consoles e para PC. Agora chega de enrolação, hein? Bora falar quem levou os principais prêmios da noite. O grande vencedor, foi um jogo fantástico, foi o It Takes Two, cara. O grande vencedor da noite. Você também viu aqui no E-Games. Eu joguei com Otávio Neto, ele levou para casa. Melhor jogo do ano, melhor jogo para a família e melhor multiplayer. Fantástico, cara. Deathloop ficou com os troféus de melhor direção e melhor direção de arte. Fiquei cansado, hein? Fiquei cansado só de falar aqui, Otávio Neto. Espero que o meu resumo te ajude, tá? Dê uma clareada na sua mente. Tamo junto e até a próxima. Um beijo. Fui. Tá aí, cara. Obrigado pelo resumo, viu, Casimiro? Caraca, boa demais a premiação desse ano, hein? Curti, cara. Diz pra mim aí o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários se ficou faltando algum jogo, se teve alguma injustiça, se vocês concordaram com tudo ou não concordaram com alguma coisa. Participem do programa nos comentários e também na hashtag, beleza? Por falar em hashtag, bora pra resposta do Password. Crescendo aí na tela, ó. As dicas que a gente liberou. Muito bem. Surgiu em 2004, não está presente em House of Ashes. Não tem relação com a história do jogo. É um game. A Supermassive Games foi uma desenvolvedora do game e foi o início de uma famosa série de FPS. Que série de FPS é essa? Caraca, mano. Não faço a menor ideia. Qual que é a resposta aí, Jordan? Killzone! Caraca, mano. Não fazia a menor ideia que a Supermassive tinha participado do desenvolvimento aí de Killzone. Tá aí, ó. Uma ótima curiosidade que você foi buscar hoje, hein, Osordinho? É, tu tava caprichando mesmo, hein, seu larápio. Se você foi o primeiro a acertar, cara, fique tranquilo. Você vai aparecer aqui na nossa tela no próximo episódio. Assim como ele, ó. O José Alonso, que foi o primeiro a acertar o Password no último episódio, que era Pazuzu. Mandou bem demais, hein, José Alonso? Ficou me sacaneando lá que eu matei todo mundo, mas acertou o Password, então tá com moral. Muito obrigado, mano. E por hoje é só, viu, meus queridos? Um ótimo final de semana pra vocês. Por aqui não há tempo pra mais nada. Beijo nas crianças. Chai Benz, é Game Over. E eu fui! Valeu! E eu fui! E eu fui! E eu fui!